O que deveria ser uma noite de diversão acabou em uma confusão na última quarta-feira em uma casa noturna que fica situada na Avenida Blumenau. Um grupo de mais de 15 mulheres lésbicas foram impedidas de entrar no local. As mulheres alegam terem sido vítimas de homofobia. Algumas garotas que foram barradas procuraram a TV Sorriso para informar o episódio. Com medo de represálias e mais atitudes preconceituosas, as garotas não quiseram ser identificadas. Uma delas gravou com o celular a conversa com um dos seguranças que disse estar cumprindo ordens do dono. Despertar, mesmo eu e a minha namorada pagando para ir para ali, a gente não pode entrar? O que eu vou falar aqui não foi o que eu li nas redes sociais ou o que me disseram. O que eu vou falar aqui é o que aconteceu comigo e o que eu presenciei logo depois do que aconteceu comigo. Eu marquei de ir para o Muzique com os amigos meus e eu fui na frente com duas amigas minhas. Cheguei lá, eu cheguei na frente, elas duas estavam atrás de mim e eu me surpreendi quando o segurança me barrou com a mão dele. Eu perguntei para ele o porquê e ele me disse que foi por causa de uma briga da semana passada que nós não iríamos entrar. Contestei para ele do porquê, sendo que eu não estava no dia da briga. Eu tenho como provar que eu não estava no dia da briga. E ele disse assim, simplesmente ele me olhou do pé à cabeça e falou bem assim, gente, como você não entra, não está entrando hoje. Aí eu virei para as meninas e falei assim, olha, a gente não está entrando. Em seguida a gente foi para a mesa no mesmo lugar. Ficamos simplesmente estagnada, estagnada, sem reação. Então eu fiquei sem reação. Aí as meninas chegaram em seguida, as minhas colegas, e perguntaram por que a gente não estava lá dentro. Eu falei que a gente tinha sido barrada. Em questão de minutos, o lugar onde a gente estava encheu de meninas que tinham sido barradas pelo mesmo motivo. Motivo esse, a briga e a opção sexual. As meninas que estavam com a gente lá, que foram barradas, eu não conheço quase todas. Porém, segundo informações, elas não eram daqui. Também não posso afirmar. Mas isso não justifica. Se duas ou três estavam na briga no sábado passado, não significa que mais de 15 mulheres foram barradas. E em seguida a minha colega que estava com roupa feminina, porque eu digo que foi mais pela roupa, entrou. E eu simplesmente fiquei bem aborrecida, chateada. A advogada Karina Suzin explicou que suas clientes estão se organizando para levantar quem são as vítimas, para poder assim registrar a denúncia. A gente está organizando para ver quais são as meninas que realmente sofreram o ato de homofobia, as que realmente foram barradas, e para ver quem que vai ser, quem que vai integrar o polo ativo nessa demanda. Nós conversamos através de mensagens com o dono do estabelecimento, que não negou e também não confirmou ter barrado a entrada dessas mulheres aqui no local. Ele respondeu através de uma nota que foi encaminhada à imprensa, que o estabelecimento não compactua com nenhum tipo de preconceito, e que a casa está aberta a toda a sociedade aqui de Sorriso. Ele ainda encaminhou a nossa reportagem fotos registradas logo após um quebra-quebra que ocorreu no local. Esse quebra-quebra teria sido registrado aí após uma briga que aconteceu entre homossexuais aqui no local. Olha, na minha opinião, com certeza sim, foi um ato de preconceito, porque as pessoas que me barraram são pessoas que não me conhecem, são pessoas que não convivem comigo. Então, o que aconteceu foi um pré-julgamento, um pré-conceito sobre a forma que eu estava vestida. Em um momento, eles procuraram saber de fato a minha opção, eles simplesmente julgaram pela minha aparência. Simplesmente isso que aconteceu. E me barraram por isso. Obrigado. Obrigado.